Você já notou que algumas crianças estão ansiosas e agitadas demais? Perdem o sono facilmente e ficam desconcentradas? Vamos aprender alguns exercícios de Mindfulness extraídos do livro em forma de 50 cartas Brincando de Mindfulness, da Patricia Calazans Seja bem-vindo! Esse é o canal Construa uma Vida Melhor Espero que você desfrute dessa jornada Os exercícios de Mindfulness ajudam as crianças a se acalmarem e a se concentrarem Podem ser realizados em casa, com a família ou nas escolas E são uma excelente forma de levarem as crianças à interiorização Primeiro exercício Coloque uma música bem agitada para a criança dançar, pulando bastante Quando a música terminar, peça a ela para se sentar por um minuto Colocando a mão no peito e observando de olhos fechados as batidas do coração A respiração e o que acontece no corpo Depois de um minuto, toque um sino e peça-lhe que abra os olhos lentamente E compartilhe o que percebeu de diferente Segundo exercício Oriente a criança a massagear as orelhas lentamente e com movimentos circulares Com o polegar e o indicador Passando por todos os pontos por dentro e por fora Feito isso, ela deverá friccionar as palmas das mãos para esquentá-las E então, colocá-las sobre as orelhas Tapando-as por alguns segundos Observe se ela ficou mais tranquila Terceiro exercício Providencie um canudo e um pote Desenhe e recorte diversas figuras de peixinhos E espalhe-as pela mesa ou pelo chão A criança deverá pescar os peixinhos com o canudo em contato com o papel Sugando, inspirando e prendendo o ar Conduzindo-os até o pote e soltando-os Este exercício serve para o equilíbrio e controle da respiração Quarto exercício Explique para a criança que o sapo é capaz de ficar quieto por muito tempo Observando tudo o que passa ao redor Mostre a posição do sapo Agachado com as duas mãos no chão E como a barriga se enche quando o ar entra e se esvazia quando sai Durante um minuto, vocês devem ficar sentados e respirando como um sapo, quietos Notando apenas como a barriga se enche e se esvazia Quinto exercício Peça a criança que feche os olhos e respire de maneira lenta, profunda e suave Ela deve imaginar um sonho que gostaria de realizar Agora, ela vai envolver mentalmente o sonho em uma bolha corde rosa Depois, soltar a bolha e imaginá-la flutuando pelo universo Peça-lhe que sinta como se o sonho já tivesse se realizado O significado desse exercício é simbólico e é o de se soltar emocionalmente Portanto, esses foram alguns exercícios que ajudam a melhorar o foco e a concentração das crianças Contribuindo para o desenvolvimento da criatividade, das habilidades socioemocionais E que podemos ensinar brincando E lembre-se de se inscrever no canal, construir uma vida melhor, ativar o sininho e deixar o seu like